Olá, bem-vindos ao meu canal youtube.com.br Estamos no quarto dia da nossa novena a São Bento. É uma alegria poder rezar com você e colocar todos os nossos impossíveis sob a intercessão também dos santos, de uma maneira muito especial, de São Bento. Tem sido uma bênção, não é, Bento? Tem sim. E no período que nós fomos rezando, você pode ir já pensando naquilo que hoje é necessário na sua vida, na sua família. Vai colocando mesmo que os santos vão intercedendo por você e por isso que você está necessitando. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Oração para obter qualquer graça. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vós mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente para que, ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos meditar um pouco a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela traz luz. Traz luz àquele momento que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que essa Palavra chega até você. Jesus rejeita a hipocrisia social. Jesus saiu de novo para a beira-mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e ele a ensinava. Enquanto ia caminhando, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos. Então disse-lhe, siga-lhe. Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi. Havia vários cobradores de impostos e pecadores na mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns autores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos, por que Jesus come e bebe junto com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu. As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. Uma pequena reflexão. Os cobradores de impostos eram desprezados e marginalizados, que cobravam com a dominação romana, cobrando impostos e, em geral, aproveitando para roubar. Jesus rompe os esquemas sociais que dividem os homens em bons e maus, puros e impuros, chamando um cobrador de impostos para ser seu discípulo e comendo com pecadores. Ele mostra que sua missão é reunir e salvar aqueles que a sociedade hipócrita rejeita como maus. É uma grande lição para nós. Vamos invocar juntos a Ladainha dos Santos, entender que essa Ladainha de São Bento, ela traz a nossa comunhão com o céu, a Igreja Tirunfante e a Igreja Militante. Ladainha de São Bento Senhor, piedade Senhor, piedade Cristo, piedade Cristo, piedade Senhor, piedade Senhor, piedade Cristo, piedade Cristo, piedade Cristo, ouvinos Cristo, ouvinos Cristo, atendemos Cristo, atendemos Deus, Pai do Céu Tem piedade de nós Filho Redentor do Mundo Tem piedade de nós Deus, Espírito Santo Tem piedade de nós Santíssima Trindade, Único Deus Tem piedade de nós Santa Maria Rogai por nós Glória dos Patriarcas Rogai por nós Compilador da Santa Regra Rogai por nós Retrato de todas as virtudes Rogai por nós Exemplo de perfeição Rogai por nós Pérola da Santidade Rogai por nós Sol que resplandece na Igreja de Cristo Rogai por nós Estrela que brilha na Casa de Deus Rogai por nós Inspirador de todos os santos Rogai por nós Serafim de fogo Rogai por nós Cherubim transformado Rogai por nós Autor de coisas maravilhosas Rogai por nós Dominador dos demônios Rogai por nós Modelo dos Cenobitas Rogai por nós Destruidor dos ídolos Rogai por nós Dignidade dos confessores da fé Rogai por nós Consolador das almas Rogai por nós Ajuda nas tribulações Rogai por nós Santo Pai abençoado Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Perdoai o Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Atendem o Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Senhor Refugiamos-nos debaixo de vossa proteção Ó Santo Pai abençoado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome de Jesus Alcançai a nós a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Conhecendo a regra de São Bento Zele-se com grande cuidado Para que esse vício da propriedade Seja arrancado pela raiz do mosteiro Ninguém ouse dar ou receber coisa alguma Sem autorização do abade Nem possuir algo próprio Absolutamente nada Nem livro Nem tabuinha Escrever Nem estilete Em uma palavra Coisa nenhuma Já que não lhes é lícito Ter o seu arbítrio Sequer o próprio corpo Nem a própria vontade Mas devem esperar do Pai Do gosteiro Tudo De que necessita Não seja lícito A ninguém possuir O que não lhe seja dado Pelo abade Ou por ele permitido ter Seja tudo comum a todos Como está escrito E que ninguém tenha a ousadia De tornar seu Qualquer objeto Nem mesmo Por palavras Se alguém se deixar levar Por tão detestado vício Será divertido A primeira e a segunda vez Se não se emendar Será submetido a correção Capítulo 33 Seus monges Devem ter Alguma coisa De própria Vamos concluir Esse nosso dia de hoje Com essa oração conclusiva Eu tenho certeza absoluta Que Deus Através da intercessão De São Bento Tocou forte A vida de cada um de nós Essa perseverança De todos os dias Faz com que o clima da oração Entre em nossa casa Rezemos Ó Deus Que fizeste o abado De São Bento Preclaro Mestre na escola Do vosso serviço Concedei que Nada preferindo Ao vosso amor Corramos de coração Dilatado No caminho Dos vossos mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo Na unidade Do Espírito Santo Amém Uma alegria Rezar com você Amanhã O quinto dia Nós esperamos por você Foi bom meu amor? Foi Foi muito bom E Vendo né Toda essa Essa Luta Luta Daqueles que estão Junto com São Bento Que nós Possamos também Buscar isso Observar Aquilo que nós Precisamos mudar E Acreditar Que Ele estará Intercedendo por nós Diante desse nosso Caminho Aqui Nessa vida Verdade Até amanhã Se Deus quiser No nosso quinto encontro Testemunhe Anuncie para os outros Vamos aumentar o número De pessoas Que pedem Intercessão De São Bento Um grande abraço E até amanhã No nosso quinto dia Tchau